Vou tacando, porontinha, eu sou filha da puta Toma, 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 vagabundo Toma de quarto e toma na bunda Toma na cara, toma na bunda Tô fuma-dá VWO colocar o teu bucetão VW 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 colocar o teu bucetão E amo teu fogo malvadão Malvadão, malvadão Chama o teu fulgo malvadão, malvadão Fete com fete com força aqui na treta Até o moleque faz a treta Vai socando na buceta Só cara me a buceta Só cara me a buceta Só cara me a buceta Chama o teu fulgo malvadão, malvadão, malvadão Chama o teu fulgo malvadão, malvadão, malvadão Vai tomar peruca da letral na porrada checa Rebola Ela gosta de putaria, eu me amarro também Me conheceu na boca contando os plaques sem O menor quebrava tudo, hoje ia cair melhor Tá todo a ver para o baile famoso e mais de chota O KN chamou ela pra fazer um Vuk Vuk Baila de Vila Velha, tá piqui hot youtube Vuk, 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 vuk Vuk, 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 vuk Baila de Vila Velha, tá piqui hot tudo Baile de Vila Velha, tá pique e rádio é tudo Aqui em Vila Velha a gente vacina, putainha de verdade quem lança É ele mesmo, DJ Karim de Vila Velha, ele aqui retirado Brabão de pegar o cani na pista, brabão Vou tacando para o tia, que eu não sou filha da puta Toma, 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 toma vagabundo Toma de quatro e toma na bunda Toma na cara, toma na bunda Tô fumada Vou colocar o teu bucetão Chamo teu fogo malvadão Chamo teu fogo malvadão Fete com fete com força aqui na treta Tem um moleque que faixa treta Vai socando na buceta Só cara, meia buceta Tô cara, meia buceta Tô cara, meia buceta Tô cara, meia buceta Chamo teu fogo malvadão Malvadão Chamo teu fogo malvadão Vai tomar peruca, dá legal na porrada Ebola Ela gosta de putaria, eu me amarro também Me conheceu na boca contando pra crescer O menor quebrava tudo, dia cai me rota Toda vez para o baile famoso e mais de chota Toda vez para o baile famoso e mais de chota Toda vez para o baile famoso e mais de chota O KN chamam ela pra fazer um Vuk Vuk O KN chamam ela pra fazer um Vuk Vuk Vuk, 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 Vuk Baile de Vila Velha, tá piquei hot de tudo Baile de Vila Velha, tá piquei hot de tudo Aqui em Vila Velha o ritmo é o estilo Pedarinho de verdade quem lança É ele mesmo, DJ K.N. de Vila Velha Moleque ritmado, brabão de pegar o KN na pista Brabão